Boa noite, eu quero agradecer, inicialmente, agradecer a sua consciência do prefeito, para estar dialogando com vocês a respeitar contra a reforma trabalhista. Eu acho que é um momento muito importante para a gente estar dialogando mesmo sobre essas questões. Eu quero fazer uma exposição dialogada. Na hora que vocês me perguntam da vontade, a gente está aqui para somar, para acrescentar e para trocar mesmo, porque nós temos muito mais dúvidas do que respostas. Então, a gente está aqui para contribuir nessa discussão e que nós possamos, nesse trabalho de hoje, sair com um pouco mais de compreensão e de disposição para aquilo que nós estamos desafiados a realizar. A gente se nega, efetivamente, a chamar a Lei 13.467 de reforma trabalhista. O que a gente entende é que a reforma, quando você fala de reforma, ela dá uma conotação de coisa boa. Você vai reformar a sua casa, você vai fazer alguma reforma para melhorar. Então, a classe dominante, ela faz uso, inclusive, do ponto de vista biológico, da fala, das colocações para ficar mais fácil de chegar e ser internalizado por nós. Então, a gente se nega a chamar a reforma trabalhista, a Lei 13.467. Nós entendemos que não é uma reforma contra a reforma. Entendemos, inclusive, que foi uma ruptura com a Carta de Direitos e Constituição da CLP. Dito isso, eu gostaria só de falar rapidamente também, porque a gente, como um pouco professor, não dá para você trabalhar o fato em cima dele próprio, isoladamente. Nós entendemos que existe um contexto e esse contexto, no caso da Lei 13.467, não foi diferente. Nós queremos resgatar o que aconteceu, primeiro, quando foi editada, a CLP foi editada em 43, 43, mas muito antes da edição da CLP, 43, é porque, na verdade, o processo de exploração, de dominação, ele vem desde a colonização. Nós tivemos a fase escravocrata e aí não tinha nenhuma regulamentação, trabalho escravo, e a exploração irrescrita. E nós tivemos um modelo agrário, de produção e um modelo econômico agrário. Foi alterando, mesmo que lentamente, o processo de industrialização, principalmente no final do século XIX e início do século XX. Com esse processo da industrialização, em especial a mineração, foi surgindo a mão de obra salariada, a mão de obra salariada num processo de exploração muito grande e que ali ia ser não funcionar, não tinha regulamentação, não tinha salário mínimo, não tinha nenhuma regulamentação de trabalho. Acontece que, para poder ampliar a produção, vieram os imigrantes europeus, vieram os imigrantes europeus e tinham uma experiência, uma vivência, na parte deles, uma vivência de organização, que foi muito marcante na Europa, especialmente na Itália, que foi denominada anarco-sindicalismo. Então, o anarco-sindicalismo, o que acontece? Os trabalhadores, foi na utilização uma exploração enorme, no jornal de 18 horas, com crianças trabalhando, mulheres sem intervalos, sem férias, eles ficaram sem voltar, então eles ocupavam as fábricas, eles faziam outras manifestações e, num primeiro momento, se voltaram às vezes nas máquinas mesmo, porque na visão mais vejada da máquina que estava complicada na vida dele. Então, essa vinda dos imigrantes italianos e europeus, principalmente italianos, para o Brasil, foi fundamental, foi fundamental e eles vieram em grande medida, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, com promessas que eram feitas pelo Brasil lá, para aliviar essa mão de obra, que seriam terra aqui, que seriam boas soluções. Quando eles chegaram aqui, eles se depararam com um processo de exploração semelhante a que eles haviam vivenciado. E eles iniciaram aquele processo de alta ajuda, organizada pelas associações, e foram determinantes para a fundação dos sindicatos. Foram determinantes. Então, na década de 20, surgiram, foram as primeiras organizações sindicais de exploração, e foram, elas foram se ampliando, e começaram a manifestar imedicando direitos, fizeram greves importantes. E nessa época, eles conquistaram até a década de 30, um pouco mais de 30, alguns direitos, como férias, a regulamentação do salário mínimo, descanso remunerado. E no caso da Previdência, também era uma legislação bem precária, mas já surgiu. Então, aí nós estamos na era do Vargas, sobretudo o Estado Novo, e foi quebrada aquela política do cacaco-leite, que era Minas e São Paulo, principalmente. E ele também, com postura populística, mas ele tinha que ser dele para que o processo de industrialização do custo, ele prosseguisse. Então, Vargas, na década de 30, criou o Ministério do Trabalho e falou o seguinte, vão pegar e vão colocar os sindicatos para treinar o Estado. Então, treinar o Estado e os sindicatos foi anterior a sair de tempo. Então, o que aconteceu? Já tinha algumas leis de espaços, criou o Ministério do Trabalho para regulamentar os sindicatos, os sindicatos necessariamente tinham que ser registrados, como até hoje é desse treinamento, né? E como tinha muitas reivindicações, quando foi em 40, um pouco mais de 40, ainda estava nesse governo de aula, eles conseguiram que fosse consolidado todas essas regulamentações que já existiam, não eram muitas, mas que fosse consolidado. E foram introduzidas novas regulamentações. Então, em 43, foi consolidado a CLT com um grande manifesto e com muita propaganda do governo, né? E a CLT foi implantada.